Vamos, vamos a... Vamos pegar um exemplo assim, a buraco da Rua de Londres de Pantaleca. De repente o cheiro, o que é que o outro, a Câmara da Rua de Londres, o Serrano, o presidente da Assembleia, todos nos mobilizaram fazer um multidão aqui para atacar os poderosos de Pantaleca, mobilizar a sociedade do Pernambuco, tem um momento prosaico aqui, tá? Um caminho ridículo, tudo assim. Mas pra mostrar que é possível fazer essas coisas. As lideranças políticas são exatamente isso. Lideranças. E elas... Pra resolver as questões. Não se esconder atrás das dificuldades. Porque eu posso chegar e dizer assim, tu entra lá e fala, olha aqui, o governo do Estado não pode não fazer mais nada. Nós vamos cortar tudo e acabou. A outra feitura tá falida e acabou. Não, não é assim.